Xa-la-lá, xa-la-lá, lá-lá Sali o entrevistador de coisas É hora da... Brincadeira Do convivado E você viaja muito, convite? Ah, muito! Por todo o mundo De carro, de trem, de navio, de avião Até pela internet Então, você vai se divertir agora Porque é hora da... Brincadeira Do convivado Eu tenho aqui cinco bandeiras E você terá... Trinta segundos para adivinhar todas! Amo bandeirinhas! Conheço todas! Valendo! Essa é fácil! O país dos cangurus! Austrália! Certa resposta! Canadá! Certa resposta! Próxima! Hum... Eslovênia! Incrível! Certa resposta! Eu vou muito pra lá! Brasil! Certa resposta! Brasil! Não falei que eu era bom nisso? Essa agora é muito fácil! Bé! Ah... Essa é... Essa bandeira é... 3, 2, 1... Tempo esgotado! Plim! Não foi dessa vez! Bé! Ah, mas como assim? Eu... Eu conheço todas as bandeiras! É, mas você não acertou essa! A bandeira do maior... Do melhor... Time de futebol do mundo! O meu querido... Carneirense! Bé! Ah, não, não! Bandeira de futebol não vale de jeito nenhum! Isso é apelação! Eu me nego a perder por causa dessa bandeira! Eu me nego a perder por causa dessa bandeira!